E fala aí meus consagrados e ligados aqui no Nobreza Games, tudo bom com vocês? Eu sou o Will e é o seguinte, eu tô ligado que vocês adoram bugs do GTA San Andreas E no vídeo de hoje, diferente dos bugs satânicos que eu pego e mostro pra vocês, ó, tá aqui ó Eu vou mostrar como fazer alguns bugs absurdos no GTA Então já prepare e arrebenta o like aqui embaixo pra não esquecer Deixa um gostei pra você não bugar fatalmente aí E se vocês por acaso curtirem bastante esse vídeo, deixarem bastante gostei Eu vou trazer uma parte 2 pra vocês, beleza? Então é isso aí, simbora bugar fatalmente Então é isso aí, já estamos aqui prontos pra decolagem no nosso Hydra Aqui no aeroporto, deixa eu ver com a torre de controle se já estamos autorizados Eu acho que sim, hein E é o seguinte, a gente vai ver agora dois bugs macabros lá no Monte Chiliad Olha só a música de fundo The Who, aqui no M&S Front Vamos lá então, vamos decolar aqui e vamos lá, olha só E tocando um The Who aqui de fundo Nós vamos lá pro Monte Chiliad porque agora nós vamos ver dois bugs sinistros Que nem eu falei pra vocês agora, né, que acontece lá Sério, é muito louco, é muito engraçado, vocês vão ver Quer dizer, eu não sei se é engraçado porque eu não fiz ainda, né Mas vou fazer agora aqui pra vocês ao vivo Já tá marcado ali no mapa o ponto que a gente vai bugar agora E deixa eu só pousar aqui Tem que ter muita habilidade aqui agora pra fazer isso Não, 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 não Não era assim que era pra pousar, meu Sai, 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 CJ Corre, 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 corre Ainda bem que nós temos save state, né Se não, eu tava ferrado aqui agora E como vocês podem perceber ainda, eu tô com dinheiro negativo ali na minha conta Isso desde o último vídeo de GTA Sanders que eu fiz aqui no canal Que eu fui testar pra vocês lá Fiquei devendo no cassino e veio um matador de aluguel pra cima de mim Se você não viu esse vídeo, depois que acabar isso aqui, dá uma olhada lá Pronto, agora vamos pousar certinho aqui no cume do Monte Chiliad Que é no cume que é mais gostoso Pegar esse colete aqui, né E agora, pessoal, nós temos que ir até esse ponto aqui, ó Esse ponto vocês estão vendo aí no vídeo Porque vai acontecer uma coisa muito louca Vamos descer aqui com toda a habilidade do mundo, né Minha nossa Eita, nós Ó, habilidade Tá, é mais ou menos aqui, ó Nesse lugar aqui que eu marquei no mapa pra vocês Né, ó Você vem aqui com a bike, ó Olha o que acontece, ó Eu vou Eu vou vir aqui com a bike É aqui? Nossa senhora, olha isso Vai, Cigi Pedala Pedala agora Nossa, olha onde eu tô caindo, meu Que que é isso? Nossa, cês viram? E a gente foi teleportado aqui Pra outra área do Monte Chiliad Meu Deus do céu Olha só Nós estamos aqui Nessa parte Que é Se eu não me engano, acontece uma missão do GTA aqui Que você tem que matar um maluco aqui Cheio de agentes do FBI por aqui Nossa, nada a ver, bicho Olha onde a gente veio parar Nessa cabana aqui de madeira Né, toda macabra, misteriosa Nada a ver E agora nós vamos fazer o código do Jetpack aqui, ó Porque Vamos voltar lá pra ver o que acontece Se a gente for com essa Né, a nossa mochila jato aqui Vamos ver Como é que a gente vai cair lá no limbo absurdo, né Se a gente for de Jetpack O engraçado, pessoal Desse bug sinistro aqui É que ele tem Não só na versão de Playstation 2 Do, né Do GTA Como também na versão de PC E até na versão de Android Olha só que doideira Então vamos lá Vamos, vamos Vamos cair aqui de novo, ó Por aqui, né Nossa, olha isso Entrei embaixo da terra ali no Monte Chile E aqui o gráfico tá bugando ali Não sei o que tá acontecendo Tá dando uns bugs ali Mas normal, né O vídeo todo tá bugado, né Tudo funcionando perfeitamente por aqui Como vocês podem ver E olha só que da hora Com o Jetpack agora A gente consegue olhar embaixo das coisas Será que a gente consegue ir muito longe com isso aqui? Vamos ver, né Vamos seguir reto aqui Vamos lá pra perto de uma pista, né Onde tá passando alguns veículos Pra gente ver Se a gente consegue ver eles de cima Sei lá Se a gente consegue sair em algum lugar Não sei, né Vamos ver Vamos descer aqui um pouquinho Porque eu acho Que a gente não consegue Passar por aqui Porque vai dar a barreira Do Monte Chile Será que a gente consegue? Olha lá, ó Não consegue Tem, né Ó Tem essa barreira aqui Nossa senhora Olha isso Nossa, eu tô ouvindo uma bar... Olha, olha As motos Olha os carros ali passando Vamos em direção àquela cidadezinha ali, ó Botei um turbo aqui no CJ E vamos lá, ó Pra ver o que acontece Por debaixo da terra Que sinistro Olha isso A cidade por baixo Ó, ó Bug fatal, meu Será que a gente consegue ir lá em Los Santos Desse jeito? Vou tentar aqui Nossa, olha só A água ali E nem chegou na parte do mar ainda Dá pra ver outras coisas ali Rodas gigantes Olha o barco ali Olha Andando de jetpack Embaixo da água Ah, ele saiu aqui agora Não, não saiu não Tô preso aqui ainda No submundo do GTA Que da hora Olha aqui, ó A área dos balas aqui, ó Tamo passando por cima Deixa eu ver Por cima não Por baixo Até me confundo, ó Olha lá Minha área está sob ataque O que eu posso fazer? Tô embaixo da terra, rapaz Eu não posso fazer nada Ó, as mulher de biquíni passando ali Olha só Olha Que saliência Olha só O maluco ali Sem camisa Olha os balas ali na frente Os trouxas dos balas Tá, eu vou tentar chegar lá na área Que tá sob ataque Pra ver o que acontece Na verdade Eu não sei se eu vou conseguir Chegar lá a tempo Porque, né Estão atirando a nossa gangue aqui, ó A gente não pode fazer nada Esse filho da mãe aqui, ó Olha lá, ó Tá, eu vou ver o que acontece Agora se eu largar aqui E deixar o jetpack cair Vamos ver o que acontece, ó Tô deixando o CJ cair, ó Já que eu não consigo soltar dele, né Cair aqui no limbo Nossa Teleportei aqui Teleportei na Grove Street Então, pessoal É o seguinte, ó Tive que voltar aqui de novo No Mount Chiliad Em outro save Porque aquele nosso save anterior Tava dando uns problemas, né Então, eu resolvi voltar Aqui a gente tá em outra Até com outra roupa E aqui em cima do Mount Chiliad De novo, ó Naquele mesmo lugar Que a gente veio naquela vez A gente vai pegar Essa bike aqui, ó Vamos lá, CJ E aí o que você vai fazer? Você vai pegar Apertar quadrado, né Ou botão correspondente Ao que você estiver jogando, né Não sei que controle Você vai estar jogando Mas no meu caso é quadrado Porque aqui eu tô jogando Como se fosse num controle de Play 2 Eu apertei quadrado, ó E aí a gente vai apertar X, ó Pra ele ir pra frente, ó Ao mesmo tempo que tava apertando quadrado Olha só Que isso, mano O CJ foi pra debaixo da terra, meu Olha lá Mais uma vez Vamos tentar aqui, ó Olha isso, mano O CJ foi pra debaixo da terra Olha lá só Os bracinhos magro pra fora Nossa, que isso Meu Deus do céu, véio Nossa, caiu caralhamente aqui também Pega a bike Pega a bike Pega a bike Pega a bike, meu A bike não para mais de rodar Pega essa bike, caceta Nossa, mãe Vem cá Eu vou perder a bike E não vou conseguir fazer mais A bike não para mais Para Para Nossa, foi Nossa, foi de novo Nossa, senhora Que isso, mano Esse DJ tá insano Olha só Tudo torto ali na bike, mano Tô vendo Olha só O avião caiu ali Daqui a pouco cai na nossa cabeça aqui Vamos lá, vamos lá Aperta quadrado X E bugou E bugou Absurdamente Agora estamos descendo a ladeira Com o CJ embaixo da terra, meu Nossa, olha Olha o salto Nossa, olha o CJ todo torto no ar Caramba, meu Olha, voamos longe agora Coitado do CJ Perdeu quase toda da vida Quadrado pra frente E bugou absurdamente os braços Mais torto que tudo Parece uma cobra Agora foi Agora foi Olha as pernas pra cima Nossa, que isso, mano Nossa, voei Agora foi Nossa, vamos morrer, será? Caramba, meu E tava Nossa Caramba, não para essa mic Ai, voa Voa Caramba, o CJ é foda, hein Nossa, olha o salto insano Será que eu vou conseguir sair vivo dessa? Olha a cena de novela Ai, tem água ali na frente Eu acho que não vai dar Ai Não esborrachei ainda Nossa Agora Caiu Essa foi Da hora, hein Gente Foi quase Quase um milagre isso Quase que não sai vivo aqui agora E Faleceu Então, pessoal Estamos aqui Em mais um dia Eita E agora Para o próximo bug A gente precisa ir até o Pay and Spray E está acontecendo aqui Os distúrbios de Los Santos Né No caso, Los Angeles E olha todo mundo se matando aqui, ó Vamos catar essa ambulância aqui E vamos lá Que isso, mano Olha lá, o CJ tudo torto no chão Olha lá, ó Todo, sei lá Tudo cagado Que negócio é esse? Pessoal, eu ativei o código aqui de vida infinita, né Para poder mostrar esse bug aqui Como tá essa loucura aqui na cidade Olha o porradeiro aqui Os caras tudo dando porrado no outro aqui Mó, né Loucura Vamos ver se eu não demoro muito Para fazer esse bug, ó Então a gente está aqui no Pay and Spray Pay and Spray, né É aqui onde conserta os carros Vem cá, ô seus mendigos Nossa, olha O maluco entrou com tudo na parede ali Mas não era isso, bug Calma aí, ó É agora Isso, me tirou do carro esse Mendigo do caramba Parece um mendigo mesmo Beleza, ó Eles entraram comigo dentro Ali E Eles foram reformados também Só que eles ficaram com vida infinita Se liga só Olha lá, ó Acabou a vida do maluco Ele não morre Esse dia até bugou ali no chão Ficou assim no asfalto Olha lá, ó Não morre nunca Sai daqui, ô Seu chão Sai, meu Olha o pai de família aqui Sai fora, rapaz A briga não é com você, não Vai tomar uma Aí, ó Só para deixar de ser Ser burro, ó Vem cá, pai de família Toma aí, ó Nas costas aí Porque eu enchei o saco aqui Olha Voou longe Olha os malucos voando, mano Nada a ver, bicho Olha lá, ó Não morre nunca Vamos fazer ele voar aqui Vai Olha lá, ó Vou dar uns tiros nele Com a arma Mais forte do jogo, ó Não acontece nada Ele tá que nem eu aqui Com vida infinita Usou cheat Tá, beleza Agora vamos dar um tiro nele de bazuca Será que eu consigo? Eu tenho que correr Pra longe Olha lá, ó Não morre Pera aí que eu vou colocar Essa bomba aqui nele, ó Ih, não morreram Eu morri E os cara não morreu E pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa bastante o gostei Bora arregaçar E compartilhar com seus amigos Mostra Manda pra eles no WhatsApp No Facebook Muito obrigado pelo apoio Eu vou ficando por aqui E até daqui a pouco Fui E aí Obrigado.